Bom, na verdade a gente vem fazendo esse trabalho já há quatro anos, né? Eu estou com o Marcelo desde que a gente fez o trabalho no Salgueiro, em 2013, onde a gente teve o acesso da D para C, depois a gente trabalhou aqui no Rival, dois anos tivemos no Sampaio e no Atlético Goianiense também, depois tivemos outro acesso no Guarani e esse trabalho tem nos ajudado muito. A gente trabalha com a periodização integrada junto com a parte física, né? E quando a gente usa os trabalhos do professor Roger Gouveia, a gente faz a compensação deles dentro do campo, certo? Então a gente analisa sempre as condições que acontecem nos jogos, quando a gente estuda, nos nossos jogos e nos jogos de outras equipes. E a gente, nos treinamentos, a gente realiza essa situação de jogo porque a gente aplica os nossos conceitos. A gente trabalha numa plataforma de jogo, uma plataforma tática, um sistema tático, mas a gente usa os nossos conceitos. Então a gente procura passar os nossos conceitos para dentro do jogo os jogadores executarem como a gente pensa o futebol. Então a gente realiza esses treinamentos específicos, às vezes, com situação de jogo e nós estamos tendo uma aceitação muito grande com os atletas. Porque eles realizam exatamente no jogo as ações que a gente treina com eles, né? Eles aplicam no jogo o nosso conceito. Então, como a gente chegou agora aqui no Ceará e tivemos essa semana, essa semana passada e essa que está entrando agora uma semana mais cheia, nós estamos aplicando os nossos conceitos. Por isso que tu tens observado que nos treinamentos a gente exercita como a gente vai jogar, né? Agora, tem dias que a gente exercita como o adversário joga, o próximo adversário que a gente vai enfrentar. Então, são essas as variantes que a gente usa. Como a gente joga, a gente trabalha de uma certa forma aplicando os nossos conceitos. E quando a gente vai enfrentar um adversário que é um treino preparativo para enfrentar o adversário, a gente usa como o adversário se defende, por exemplo, e a gente cria as nossas ações em cima disso. É um trabalho de estudo que a gente está fazendo há quatro anos já, tem dado muito certo, né? E a gente tem aplicado isso com sucesso. Agora, no trabalho de hoje, a gente viu ali uma simulação de contra-ataque, um jogador chegando rapidamente para concluir, para fazer gol. Isso já faz parte do diagnóstico de que o ataque não está sendo tão eficiente quanto se esperava? Na verdade, não. Na verdade, não. Porque no primeiro jogo a gente foi tão eficiente que a gente fez três gols no primeiro tempo e no último jogo a gente não fez gol. Então, a gente nunca trabalha sempre com o último jogo. A nossa análise de desempenho não é essa. O nosso trabalho de contra-ataque hoje, além de aperfeiçoar as definições ofensivas, a gente trabalhou o conceito. Como a gente quer contra-atacar. Como que a gente vai fazer quando a gente se posicionar atrás da linha da bola, se defendendo. E aí, quando a gente roubar a bola, que o adversário estiver vulnerável, a gente está treinando como a gente quer. A gente tem diagonal curta para fazer, tem o trabalho apoiado na parede do atacante. A gente tem o trabalho do lado oposto, do atacante que está entrando no lado oposto. Então, essas situações são todas treinadas. Para a gente, é conceitual. A gente aplica o conceito no treinamento, porque a gente sabe que são essas as variantes que a gente deve usar no contra-ataque. Hoje tem se falado muito aí nas transmissões dos jogos, quando um contra-ataque é bem feito, que o pessoal usa essa nomenclatura. É o manual do contra-ataque. Então, a gente está treinando isso. Porque o time não só joga com a posse da bola, o time também joga sem a bola. Então, para um contra-ataque ser bom, para um contra-ataque dar certo, a gente tem que treinar ele. Então, a gente faz isso. É uma questão conceitual. Quando a gente está sem a bola, a gente fecha espaço. E, quando não é possível fazer uma marcação em cima, a gente tem que baixar as linhas. Quando a gente baixa a linha, a principal arma que a gente tem para surpreender o adversário é o contra-ataque. Então, a gente usa o contra-ataque. Então, temos que treinar o contra-ataque. Então, o treinamento de hoje não foi só porque a gente não ferrou no último jogo. É porque nós vamos aplicar, durante todo o campeonato, as situações de contra-ataque. Que a gente pode chamar também de transição ofensiva. Porque a transição ofensiva é uma parte do contra-ataque, é uma parte do jogo. Então, a gente procura treinar as partes do jogo. Tem a postura predominante defensiva, transição defensiva da defesa para o ataque, a transição do ataque para a defesa. Tudo isso a gente está colocando em prática com os nossos conceitos. A gente ganhou duas semanas aí e está ajudando bastante. Porque a gente não fez a pré-temporada com o grupo. E, para fazer o grupo jogar do jeito que a gente pensa o futebol, a gente tem que treinar. E essas duas semanas estão sendo importantes para isso. O cara é, o campeonato ainda está no começo, 11 rodadas. E o torcedor não tem essa. Se o time vai bem demais no começo do campeonato, fala, para que ele vai bem agora, ele chegará na frente? Mas se já não começa atropelando, também já fica meio desmotivado. Em 2009, o Senado subiu para a Série A. Uma campanha quase igual a do momento. Então, assim, é paciência. Ainda tem tempo para esse time evoluir, para chegar lá na frente, realmente brigando com o processo? Olha, eu acredito que o seguinte, a paciência é importante. Porque, principalmente, se a gente for correlacionar a paciência à nossa chegada. Então, a paciência ao novo método de trabalho. Certo? Mas, em relação ao campeonato, eu acho que não tem paciência. Certo? O objetivo desse campeonato de pontos corridos, que a gente, por exemplo, a gente trabalhou em outra série, mas a gente foi três anos seguidos na outra série, o líder da competição no Ponto Escorrido, em todos os anos. E, felizmente, com o Guarani a gente chegou como líder e conseguiu passar no mata-mata. Nesse campeonato aqui, que não tem mata-mata, o importante, é uma frase que eu uso sempre no vestiário, com os atletas, nas minhas redes sociais, nas minhas páginas, é que o jogo da nossa vida são os próximos três pontos. Então, quem escreve uma frase dessa, quem pensa assim como eu e o professor Marcelo Chamusca, a gente pensa, que o Marcelo sempre fala no próximo jogo, próximo jogo, próximo jogo, e eu uso essa frase, é porque nós, isso aí não requer paciência, isso aí requer uma obstinação, uma ambição, sempre pelos três pontos. E eu acho que todo jogo a gente tem que ganhar. Jogar dentro de casa e jogar fora de casa, a gente tem que ganhar. Só que nós temos adversários, e às vezes os adversários, em algum momento, são melhores do que a gente dentro do jogo, às vezes a gente não consegue ter competência para resolver um jogo, às vezes a gente consegue. Então, aí não é uma questão de paciência, aí é uma questão do jogo. O jogo é assim, mas eu acho que a paciência é de acordo com o nosso trabalho, porque nós chegamos agora, estamos implantando um novo método de trabalho, um jogo mais conceitual, mas vamos para o dentro, vamos para o dentro, nós não temos mais tempo a perder, nós temos que entrar no G4, temos que se manter no G4, porque o nosso objetivo é o acesso. Eu vou aproveitar esse grande lugar, dessa palavra, da sua resposta, a palavra paciência. Há 12 jogos, o Magno não há. Não vou falar do Magno, porque o Magno dispensa a apresentação, é um grande ativeiro. Mas há 12 anos ele não é feliz. Doze jogos, é. Doze jogos. Há 12 jogos ele no Magno. O Magno não tem sido feliz, a gente percebe isso. Como é que vocês estão encarando, como são técnicos, estão encarando também essa questão do Magno, também com paciência, é preciso ter calma, é preciso ter calma, o mestre logo, o tio, o atleta, apesar de toda a experiência, que vocês estão pensando. Aí é onde entra a paciência ao nosso trabalho. Porque a gente não estava trabalhando com ele. Apesar de a gente estar na mesma competição, mas a gente ainda não tinha estudado, de maneira primordial, o Ceará. Porque a gente, em outro clube do mesmo campeonato, a gente não tinha enfrentado o Ceará ainda. Certo? Mas a gente vem acompanhando as informações. Nós estamos sempre plugados no campeonato, apesar de estar em outra equipe. Mas a questão é o histórico do jogador e a condição que a gente chegou no clube. O time vinha jogando de uma maneira e ele não estava sendo feliz. Para a gente perceber que ele vai continuar sem essa possibilidade de concluir, de fazer gol, de finalizar bastante e voltar a ser aquele artilheiro que ele era, a gente tem que ver ele jogar no nosso trabalho. Então, quer dizer, eu já acho que no primeiro jogo, principalmente no jogo do Oeste, no segundo tempo, ele teve uma movimentação muito interessante, apesar de ele não ter feito gol, ele serviu muitos jogadores, achou jogadas importantes para os companheiros. E nesse último jogo, a equipe toda não foi bem. De certa forma, apesar de a gente ter feito um primeiro tempo com domínio do jogo, mas ofensivamente a gente criou pouco. Então, eu acho que está dentro do processo. Agora, as definições são feitas pelo treinador Marcelo Chamusca, mas eu acredito que o pensamento é esse, aproveitar o histórico do jogador e a capacidade técnica que ele tem. E a gente está oportunizando isso. Obrigado. Obrigado.